Realize o seu sonho de morar bem, todo luxo e conforto. Três suítes, 221 metros quadrados, alto padrão, espaço gourmet, duas sacadas. Desfrute do belíssimo, salão de festa, espaço fitness e muito mais. Não é apenas morar, é viver, piscina, sauna, deck, amplo espaço para a família, requinte e glamour. Quatro suítes, piscina interna, espaço gourmet e quatro vagas na garagem. Alto padrão você encontra aqui. Atena Residência